Gostou de sair? Gostei, muito obrigada. De nada. O que acha de nos encontrarmos amanhã de novo, lá no Cosmo Vitral? Claro. Aceita? Aham. A sua mãe deve estar te esperando. Não duvide. Mas antes eu... Lá no restaurante estávamos falando de convivência. Você lembra? Sim, mas... Um beijo. Só um. Mas é que... Um beijinho. E também me ilusione e me atrapa. É um mandato de Deus Que me hizo el favor De ponerte en mi vida Você disse um beijinho. Sim. É que... Me desculpa. É que o primeiro beijo é como... Como um passo para o paraíso. E eu sinto que ninguém quer sair de lá. E então, vamos nos ver amanhã ou não? Tá... Mas... A Esther tem que ir junto. Tudo bem. Tá bom. Turma bem. Você também. É que será isso que não há para mim? Minha alma não se verá. É um mandato de Deus, a expressão de Deus, em sua forma perfeita, é o artigo de amor.